Bom Gosto! Agora perdeu! Maria era quem fazia tudo, dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro, vem assim, joga a mãozinha pra cima! Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Já tem outro balançando a sua nega, já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira, já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor Maria é delicada, feito rosa, só queria amor Joga a mãozinha pra cima, geral, vem! Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Maria era quem fazia tudo, dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca, esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro, nunca quis o seu dinheiro, sempre foi de trabalhar Agora perdeu, agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Já tem outro balançando a sua nega, já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira, já tem outro ocupando seu lugar Só quis dar a dor, só quis dar a dor, só quis dar a dor Maria é delicada, feito rosa, só queria amor Agora perdeu Agora perdeu, agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora a galera de casa, a galera aqui joga a mão pra cima Sai, 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 sai Vambora! Expulsa tudo que há de ruim nessa vida A inveja, a doença, aquele falso amigo Jogando a mãozinha pra cima pra ficar só energia positiva Hoje aqui na Rádio Mania É desse jeito, hein É o novo som do Bom Gosto É assim, vamos Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Tá vendo aí, pessoal? Ei, tá vendo aí? Tá chorando porque quer Não deu Quem é bom gosteiro dá um grito Diz que o homem não queria acertar na loteria e ganhar uma mulher assim Mas esse teu namorido vai dar conta do perigo quando eu te roubar Eu vou te dar amor Palma da mão Eu vou te dar amor Se você quer Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Se ele não fizer direito Tem nada não Eu vou te pegar de jeito Vou roubar teu coração Bom gosteiro Se ele não te der carinho Vai te perder Eu tô um tempão na fila Esperando por você Adriano Não te leva pro cinema Mas ficar fazendo cena quando eu passo perto de você Não te leva pro bom gosto Ai meu Deus, como é que pode? É difícil de entender Diz que o homem não queria acertar na loteria e ganhar uma mulher assim Quem tá solteiro dá um grito na mania aí Viva na palma da mãe Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Se você quer Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Rádio Mania Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Rádio Mania Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Se ele não fizer direito Vai te perder E essa aqui é pra você experimentar fazendo amor gostoso A gente vai desse jeito, sem parar, quase Como eu quero Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você E hoje eu quero te ver Pra me entregar Canta, quero ouvir, vem! Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Radiomania desse jeito Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você E ficou um pedaço de você E hoje eu quero te ver E hoje eu quero Pra me entregar Radiomania Daquele jeito Vambora! Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero De novo um beijo que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim É Roda de Samba do Bom Gosto Pertinho de você Na sua cidade Radiomania